É tão difícil encontrar a malta, agora menos, porque começa a ser já uma moda, não é? Pessoal que gosta de MMA e compreender que por trás daquele desporto violento e sangrento há... Muito treino. Muito treino, muito respeito. E há regras. E pá, e sobretudo muitos tomates, pá, porque é preciso ter uma dose de coragem. E são profissionais, são profissionais. Aquelas pessoas, há obviamente ali uma paixão pelo desporto e pelas artes marciais, mas aqui dão trabalho para eles. Gostas da MMA, gostas do UFC? Há muito tempo que curteses o UFC? Sim, já para aí, já sou fã. Desde o UFC que é? Eu não sei, eu não sei. Sim, sim, já para aí... 5 anos? Mais, 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 ainda... É pá, mais tempo, mais tempo. Ainda lembro-me de ver o Team Silva. O Team Silva, que olhas para o Team Silva, para quem sabe, o Team Silva parece ser um gordo. Ele não é, obviamente, o gajo mais atletico possível. Não, ainda havia, não, antes ainda havia, já foi, se calhar para aí há mais de 10 anos, já vejo. Muito bem, mas tu não tens a... tu nunca praticaste artes marciais? Não, mas eu sou do tempo, isto és do tempo. Nós somos do tempo de tudo. Nós somos do tempo em que o pessoal dizia, é pá, um gajo do judo consegue vencer um gajo do karate. Mas os primeiros do UFC eram isso. Eram isso, em que nós pensávamos. Eu ainda me lembro de ouvir falar dos primeiros UFCs, em que era ilegal, aquelas coisas todas, e que não havia regras, não havia classes. Porque se chamava Valtudo, eles concluíam aquilo com o Valtudo. Isso, o Valtudo, pois era o nome que começou também no Brasil. Mas as regras do UFC inicialmente eram as regras do Valtudo, porque valia praticamente tudo. Valia tudo. Inclusive, ataques, valia tudo. Menos mordeiro, acho eu. Era, eles não tinham luvas, não tinham nada. Não tinham luvas, podia-se bater nos testículos. Sim, aquilo não tinha. E puxava os cabelos, cabeçadas. E só a partir do segundo é que começou a ter um árbitro, que nem tinha. Exatamente. Que eu entrava um para lá. Resolvam, resolvam. Fazia lembrar o Mad Max. Exatamente. Entra um 2 e sai um. Tu eras desse tempo em que era luta de chão. Eu não ouvia. Essa altura ouvi falar. Depois, mais tarde, é que comecei a... E já tive a oportunidade de estar em Las Vegas, quando havia um combate. Estava lá e tive a oportunidade de ver até ao vivo. Porque eu, para mim, eu gosto de... Tu já viste um UFC ao vivo? Já havia ao vivo. E até foi giro. Foi giro porque estava lá a Raquel e a Raquel não quis ir ver. A Raquel disse, não, isso para mim não é... Tu levas a Raquel para todo lado? Estávamos lá os dois. Levas a Raquel para o UFC? É um belo deite. Ela não quis. Ela foi ver o Circo de Soleil. Ah, ok. Mas depois o que é mais giro é que ela não quis ir. Eu fui ver aquilo. Porque eu também quero ver... Porque eu queria ver como é que os americanos produzem isto. Ah, o espetáculo. O próprio espetáculo em si. Porque para mim interessa-me ver tudo. Como pessoa que faz espetáculo. Como é que é a produção. Como é que eles organizam aquilo tudo. Sabes que isso é muito agacha, não é? Tu devias... Foste do UFC, foste ver porrada. Não, não. Fui ver as luzes. Não, mas eu queria ver tudo. Fui ver a decoração. Estava muito bem decorado. Eu também queria ver... Também queria ver... E depois o que é giro era aquela... Ah, isto é muito violento e não sei o quê. Pronto, tudo bem. No dia seguinte... Estávamos em Las Vegas. Fomos ver. Porque eu estou em Las Vegas. Todos os dias vou ver os espetáculos. Vou ver um ou dois espetáculos em Las Vegas. A pessoa que anda na Jogatana, eu faço duas coisas em Las Vegas. É, vou aos bufês e ver espetáculos. Há uma terceira coisa que se faz muito em Las Vegas, mas tu não vais. Porque levas a Raquel. Vamos aos bar de strip. Eu não quero. Mas a Raquel é que diz. Qual é o bom bar de strip? Vamos hoje. Eu, Raquel. Eu estou parto do bar de strip. Eu quero é ver mamas. Oh, meu Deus, Raquel. Oh, Raquel, já estou parto. Já estou parto dessas coisas. Então dizia. Buffé, que são muito bons. Oh, pá. Sem dúvida. E agora há um novo que é o Bacanal. O Bacanal? Chama-se Bacanal? No Caesars Palace. Certeza que é um bufé? É um bufé. É novo. Fui lá este ano uma vez. Depois acabei por ir lá todos os dias porque é espetacular. Não, vais a um Bacanal, não queres outra coisa. Não queres outra coisa. Então fui lá. E no dia seguinte fomos ver outro espetáculo. Estávamos a ver outro espetáculo, que era o La Reve. E estou lá sentado com a Raquel. E atrás de nós estava um casal de velhotos. Oh, pá, há 70 anos. Uma senhora pequenina, muito fofinha, com outro senhor velhote. Oh, pá, um casal de velhotos. Aqueles velhotos, aqueles avós muito fofinhos. Muito fofinhos. O paradigma do avô fofinho. Oh, pá, muito fofinhos assim. Até que a senhora vira-se para o senhor e diz com uma voz fofinha muito disso. Eu acho que a joelhada foi ilegal. Espera aí, mas já estavam a ver o UFC? Não, estávamos a ver o espetáculo de circo. Ok. No dia seguinte. Ok. E eles estavam a comentar o UFC? Não, eu não sei. Ah, não sabes, não sabes, ok. Só vira-se a senhora para ele e diz. Eu acho que a joelhada foi ilegal. E eu vir-me para trás e digo. Vocês estavam na luta ontem? E a senhora? Estávamos. E a Raquel? Ah? E gostámos muito. De boca aberta. E ela? E gostámos. Ah é? É? Ah, foi muito interessante. E a Raquel, de boca aberta, a olhar ela? Ah, foi a primeira vez. Gostámos muito. Eu agora comecei. O meu médico recomendou que eu tenho problemas de ósseos. Ele recomendou-me a fazer artes marciais. Porque é ajuda. Eu comecei a praticar. E depois tínhamos férias. E gostava de ir ao UFC. Ah, aquilo é muito bom. É pessoas muito respeitadoras. Muito interessante. Gostámos muito de ver a luta. Há uma outra joelhada que pronto, é ilegal. Isso é feio. Não tinha sido uma joelhada porque a joelhada tinha... Havia dúvida. Sim. Por acaso não tinha sido. Porque quando a pessoa está no chão não podes dar joelhadas na cabeça. Sim. Isto agora é só para quem está. Se tiver a mão no chão. Se tiver três apoios no chão. E não, a joelhada tinha sido no ombro. Ok. E eu disse. Ah, não. Por acaso não foi porque eu também tinha dúvida e fui ver o replay em casa e tal. E foi no ombro. Tivemos logo ali a... E a Raquel. E eu estava com a ver. Era a Raquel. Do ombro a ver. E a Raquel. Estás a ver, Raquel? Estás a ver como não é? Raquel. Não. Não me convenceram. Eles não me convenceram. Qual foi o UFC que foste ver? Quem é que foi? Fui ver com o Anderson Silva com... Esse aí. Esse aí. Eu já fui ver dois. Pronto. Desculpa. Ah, já foste ver dois. Sacana. Esse foi com o rematch do Anderson Silva com o Chet Sonnen. A segunda luta. Que ele ganhou os dois. Ah, quando ele fez aqueles números de... Foi esse, não foi? Com o Anderson Silva apeteceu-lhe dar-lhe uma de... Não, houve o primeiro que ele quase que perdeu e conseguiu. Sim. E houve o segundo, que ele ganhou no segundo round. Ganhou, sim. E eu acho que foi... Pois, foi no primeiro em que o Anderson fazia aqueles números. Uou! Uou! O outro. O outro a dar burros no ar. Estas pessoas que não sabem o que é que é o UFC, não fazem ideia do que é que nós estamos a falar. Mas acho que é impossível agora. O UFC... Agora está muito menos tempo. É impossível. É impossível. Ainda por cima agora que tem também as lutas femininas e com a Ronda... Devo dizer que a Ronda Rousey... A Raquel agora não está a ouvir. Sim. Mas se te dessem a oportunidade, Pedro Tachas, de... Estás com a Ronda Rousey e... Levar a porrada. Não, levar a porrada. Não, não. A Ronda Rousey mexe comigo. É? A Ronda Rousey mexe comigo. Eu vou repetir. A Ronda Rousey mexe comigo. Possivelmente com os meus braços, para ti hoje, de certeza. E é o paradigma da mulher... E há muitas mulheres que são fãs da Ronda Rousey porque ela acaba por ser também um exemplo de como é possível ser bonita e sexy. E ela é uma mulher muito interessante. Sobretudo quando não está naquela fase bulk, não é? E está mais... Quando ela vai lutar... Quando ela vai às pesagens. É. E ela está toda... E ela está toda seca. E sim. Um sim muito grande à Ronda Rousey. Porque é muito feminina e é uma... Pá, é um animal. Toda ela é uma... Mata ela. Pode matar uma pessoa facilmente. A mim mata ela. Agora, se me dessem a possibilidade de estar com a Ronda Rousey, de uma forma mais íntima... Está no teu top 5. Aquela lista que se ela disser sim... A tua mulher aceita, é? Sim. Sim. Eu diria que a minha shortlist está no meu top 2. Top 2. Eu diria que está no meu top 1. Ronda Rousey. Epá. Não sei. Eu gosto da Ronda Rousey. É aquela lista impossível que a pessoa tem a dizer. Chama. Eu não sei. Olha, se estas 5 estrelas disserem... As mulheres dizem... Sim. Essas 5 podem ser. Porque ela sabe que é sempre impossível. Não sei. Mas se fosse possível... Epá, tinham que me dar pelo menos 6 meses de treino. Eu tinha que treinar. Eu tinha que estar bem. Ronda Rousey? Ok. Mas dá-me 6 meses para treinar, para, sei lá, para estar a... Para me aguentar 30 segundos contigo. Estimados malucos, pedimos desculpa por esta interrupção. Passamos a um breve momento publicitário do nosso patrocinador. A conversa segue daqui a instantes. Esta aqui se amarra numa leitura, enquanto toma um sol gostoso. Este se veste que nem Roberto Leal. Mestre de Karaté. Esta é uma missi. Não ligue para o bombadão de sunga vermelha. A parada é esse cara aqui, ó. Lorde Somersby. O mestre Miyagi. A missi. A loira. E até o Roberto Leal. Saem correndo que nem moleques. E assim se quebra o gelo. Você já viu uma festa mais maneira? Somersby. Olha só a chinesinha quebrando o gelo. Maluco, beleza, beleza. As pessoas esquecem. Nós somos normais. No outro dia... Olha como aconteceu. Estou eu a acabar de correr durante 40 minutos. Com o teu bolsão de penas. Pronto. Estou sentado num banco. Ali. Estou sentado num banco. Estava ali sentado. Às vezes gosto de sentar e ficar a olhar para o rio um bocado. Chega um homenzinho ao pé de mim e diz. Olha, você na televisão é muito mais engraçado. Ele estava à espera que tudo isso seja alguma coisa. Olha, eu estou ali a olhar para ele. Eu fiquei tão espantado. Eu até fiquei pedindo... Eu disse, olha, peço desculpa, mas eu estou cansado. Eu até contei à minha mulher. Por que ele estava à espera? Que tivesse só saltos ali. É que se não diziam. Olha, gajo é maluco também. Opa, sério. Eu ali, depois de estar 40 minutos, estava cansado. Estava ali a suar, sentado. E ele, você na televisão tem muito mais graça. Você aqui, está ali. Peço desculpa, mas eu estou um bocado cansado. Eu agora não sei. Não sei o que é que é que é de fazer, mas... Se quiser eu conto uma piada. Eu tenho aqui uns balõezinhos. Quero que eu faça um... Quero que eu faça uma dança. Uma dança para si. Opa, a sério. Opa, vim aqui. Ou no outro dia também chegou a ter ao pé de mim. Olha, eu nem gostava de si, mas agora até já gosto. Por quê? Foi, viu-me no Got Talent. Ah, sim, sim. Mas eu a dizer para Raquel, ele podia só ter dito a segunda parte. Olha, agora gosto de si. Não precisava de dizer que não gostava de mim. Exato. Eu não precisava de saber que podia ser... Olha, eu gostei de o ver. Eu não precisava de dizer, olha, não gostava nada de si. Achei que você era um parbalhão. Agora já gosto. Mas você não me inspirava confiando. Eu podia só dizer a segunda parte e eu ficava-se a defender. Mas isso são contingências de ser... Não, mas eu sei. Olha, no outro dia o que é que me aconteceu no continente de Zimbra. Vou às compras, tenho o carrinho cheio, ou meio cheio, e comprei várias coisas e uma melancia. Encho um saco, já na caixa, e a senhora pergunta-me, quer um saco para a melancia? E eu, que só faltava a melancia. Eu, não, deixo estar. Deixo estar. Eu levo a melancia debaixo do braço. Pronto. Escusa de comprar um saco, vou poupar 10 cêntimos. Nem era pelos 10 cêntimos. Era, ok, porquê comprar um saco se o intuito de cobrarem os sacos é para o meio ambiente? Vou, olha, vou ser amigo do meio ambiente. Então, melancia debaixo do braço, saco, dou dois passos, a melancia cai, esbardalha-se no meio. Mas isto é rigorosamente verdade. E eu fiquei assim, olha, eu fiquei sem reação. Eu fiquei contente com a minha reação, porque eu podia ter ficado envergonhado, estás a ver? Vermelho com uma melancia ou com um gandamelão. Mas não, fiquei assim, olha, é para a melancia. E ouço a senhora cá atrás, a que vinha a seguir a mim na fila. Posso filmar e pôr no YouTube? E eu, quer dizer, eu acho que isto não tem muita graça, eu só deixei cair uma melancia. Ah, mas não, mas consigo tem. Consigo tem graça. Está bem. Está bem, se quiser. Eu imagino, se fosse outra pessoa. Como forças à televisão? Qual é que era a história? Uma pessoa deixou cair uma melancia. Agora, aquelas pessoas que viram aquele episódio, houve até uma que teve uma fotografia e mandou-me para o meu Facebook e eu acabei por contar a história. Aquelas pessoas, há uma história do caraças. Imagina quem é que deixou cair uma melancia. O Guilherme foi tão engraçado. Não tem graça, não tem graça. Eu só deixei cair a melancia. Mas por acaso, pronto, é uma bela melancia, aquilo parecia um filme do Tarantino, porque era sangue por todo lado, era só... Não, é que a maneira que estás a contar tem mais graça do que o que aconteceu. Mas eu fiquei triste, porque se calhar eu devia ter deixado cair a melancia de uma forma mais clown, estás a ver, ou de ter dito alguma coisa engraçada. Eu só deixei cair a melancia, mas estava super divertida. A senhora está a fazer uma feripinha, posso fazer uma vídeo para o YouTube? A falta de empatia das pessoas, em vez de dizer, olha, é pá... É pá, que chatice. É pá, caiu uma melancia. Também não era nada dramático, era só uma melancia. Mas também não era nada. Não, mas já viste, tu compraste uma melancia, mas não repara bem, agora vem do outro lado. Não, isto pode se analisar. Há uma pessoa que acabou de comprar uma melancia, porque comeu uma melancia, acabou de perder uma melancia... E a preocupação da outra senhora... E a preocupação da pessoa é dizer, é pá, olha, é pá... Não, não. Não, a falta de empatia das pessoas é impressionante. Ah, e mais, e depois a senhora da caixa disse-me, vá buscar outra. Não, deixe-me estar, deixe-me estar, vá buscar outra, vá buscar outra. E eu fui buscar outra. E não paguei, portanto, ofereceram a melancia. Eu contei o episódio no Facebook. Logo revoltados por não pagar... Porque não paguei a melancia. Se fosse comigo, havia de ser isso. E digo que eles faziam isso com qualquer outra pessoa. Eu vou-te contar esta história. Tenho um amigo meu que no outro dia virou-se para mim e disse, é pá, tem aqui uma coisa espetacular. Então o que é que foi? Ó pá, tem uma instância de férias que me disse que me oferecia 15 dias de férias se eu fizesse todos os dias um espetáculo de graça. Eu só tenho que fazer um espetáculo lá à tarde. Eles pagam-me as férias todas. Todos os dias num contempo? Lá, esses 15 dias. Esses 15 dias. É pá, já viste? Já viste? Tenho férias de graça. Não são. Não são de graça. Eu disse. Isso é mentira. Eu disse. Hã? E ele disse. É pá, já viste? Mas é a palavra graça. É a palavra... Eu disse. É pá, só tenho que fazer um espetáculo por ti. Eu disse. Já reparaste que se tu fizeres um espetáculo consegues fazer as férias e estar lá os 15 dias de graça? Exatamente. Ah, não tinha pensado nisso. Porque eram umas férias... Eram umas férias aquilo. Eu disse. Peraí. Onde é que é as férias? É aqui. Então, eu fui ver a internet. Olha quanto é que custou umas férias ali. Oh. É o preço do espetáculo. É o preço do espetáculo. É a palavra grátis, mano. É a palavra grátis. As pessoas ficam... Não. Sabes o que é que eu acho mais graça? É pessoas... E já viste na nossa praça. São certas pessoas que... Sim. Contratas para um espetáculo e depois... Olha, já agora pode dizer que o espetáculo é patrocinado por isto. Ah pá, desculpe. Eu não falo de marcas. Não, mas nós estamos lá a pagar aqui uns milhares de euros para fazer o espetáculo. Sim. Não, não, mas desculpe. Eu não falo de marcas. Não, mas nós estamos lá a pagar para fazer um espetáculo. Não, não. Desculpe. Eu não falo de marcas. Ah, ok. A seguir, tu ofereces-lhe uma vida. Sim. Aparecem no Facebook. Epa, cá estou eu, aqui com a vida, não sei o quê. E eu a dizer, ofereceram-lhe a vida. Exato. Exato, mete. Pagaram-lhe uns milhares de euros. Não fala de marcas? Eu a dizer, mas o que é isto? É. Mas onde é que estão os critérios? E depois aparecem todos contentes. Quando lhe ofereces-te 50 euros, já estão ali todos vendidos. Mas quando lhe oferecem milhares, eu tenho... Normalmente quando oferecem 50 euros já estão bêbados para tirar a fotografia. E durante o dia as pessoas estão sóbrias e pensam. Não, mas estão sóbrios, porque oferecem-lhe um par de óculos, aparecem logo ali com os óculos e tudo ali... Tu não vais a essas cenas para não? Não, então não se querem, paguem. Eu cheguei a ir. Eu cheguei a ir algumas vezes. Eu compraram, já me compraram por um par de óculos. Mas depois percebesse. E depois, peraí, eu estou aqui, este par de óculos custa, vá, 100 euros. E eu, peraí, mas não está correto? Então eu estou aqui a fazer publicidade à raiva. Por 100 euros? E eu, por 100 euros? Não. Não, deixe-te ir. Deixe-te ir. Pois é, foi o que eu pensei. Não é que as pessoas depois, por 100 euros, a pessoa está ali e diz, peraí, eu por 100 euros estou a associar-me à marca. Depois aquela empresa que me contratou e eu já estou todo preocupado porque não quero associar... É por isso que eu até nem sou muito apreciador de álcool, mas eu gosto tanto da Summersby. Não, não, não. Eu gosto tanto da Summersby. Jaro Barão, o meu não está aqui. Sim, sim, mas tu não és obrigado. Eu sou... Eu não bebi das alcoólicas. Eu também não, mas gosto muito da Summersby. Mas eles patrocinam o teu programa. Eu patrocinam e eu gosto muito da Summersby. Já disse isto quantas vezes. Eu gosto muito da Summersby. Mas é curioso ver este tipo de coisas. O estilo maluco beleza continua na moda. Maluco beleza, 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 beleza... Maluco beleza, beleza... Maluco beleza, beleza... Obrigado.